Vou mostrar um pouquinho de dia-a-dia para vocês aqui. Hoje nós estamos passando para dar uma olhada, adiantar algumas coisas aqui. Vou fazer uma breve aspiração drenando aqui para tirar esse excesso. E essa piscina tem capa, pessoal, essa capa aqui é de PVC, mas ela está descendo um pouco de pó porque ela já está bem velha e está ressecada. Vou mostrar aqui. Isso aqui acontece. Capa de PVC de 500 micras, muito boa essa capa. Só que ela fica velha e ela fica ressecada. Se fosse a de polietileno era melhor? De polietileno também, pessoal. Se ela ficar velha, ela não resseca, mas ela fica como se fosse um tecido, um coador. E ela deixa essa poeira descer. Vamos fazer a aspiração drenando para tirar o excesso. E aí amanhã, quando a gente volta aqui, a gente consegue fazer essa aspiração aqui filtrando sem perder mais água. Beleza? Um pouquinho de dia-a-dia para vocês aí. Mandaram uma mensagem aqui agora há pouco e perguntou o seguinte, como é que eu faço para evitar que a minha piscina fique descendo o pó no fundo assim? Então, pessoal, é uma pergunta complexa porque tem vários motivos do porquê que a piscina fica descendo o pó. Esse caso aqui, por exemplo, esse pó que está no fundo, é terra da capa que ela deixa passar. Então, durante a semana, o pó que vai caindo em cima acumula. Ontem choveu, essa terra desce tudo para o fundo. Se a capa de proteção fosse boa, nesse caso não estaria descendo. Mas não é só esse o motivo. Às vezes tem o seguinte fato. Às vezes você coloca um clarificante, um auxiliar de filtração uma vez por semana, e ele pode estar fazendo descer pó. Então, você aspira, deixa a piscina limpinha, e aí no dia seguinte você vai olhar e já tem um pouco de pó no fundo. Aí, um outro motivo, uma outra coisa que pode acontecer também, é você estar usando um cloro que na composição dele tem um pouco de auxiliar de filtração, ele também faz ficar descendo. Tem todas essas possibilidades. E tem uma outra coisa, às vezes uma aspiração como essa daqui, por exemplo, você faz ela filtrando, e o filtro não tem capacidade de segurar. Aí vai voltar. Na hora você não percebe, porque ela volta diluída. Vocês viram que foi rapidão. Terminou de aspirar ela toda drenando, agora vai lá e inverte para filtrar. E aí perde pouca água. Você vai lavar e... Aqui como tem o automático, pessoal, ela vai pegando a sujeira que está na água, vai segurando no filtro lá durante a semana. Então, aqui a gente fez a aspiração drenando, e agora você faz a retrolavagem do filtro. Se quiser, uma vez por semana é bom. Mas a perda de água que você tem na aspiração drenando, aqui é bem pouquinho. E é melhor... Vocês viram, não deu aqui três minutos. E é melhor fazer essa aspiração drenando rápido para tirar o excesso, do que fazer essa aspiração no estado que estava aqui filtrando. E aí volta a sujeira para a piscina. Você não vê, porque ela volta diluída ali nos bicos do retorno da hidromassagem. Aí depois, no outro dia, você olha no fundo, tem um monte de pó de novo. Então, a escolha certa do processo de tratamento, e também do processo físico certo, faz toda a diferença. Então, essa questão está descendo pó no fundo. Então, recapitulando, coisas que você pode avaliar. Capa tem? Está em boas condições? Auxiliar de filtração você está utilizando? Será que não é ele que está fazendo DC? Composto clorado que você está utilizando, tem algum clarificante dentro? Será que ele também não está fazendo DC? Ou então, será que na hora de você fazer o processo de aspiração, está escapando pó? Você está aspirando de uma forma muito rápida? Ou utilizando um aspirador talvez não muito apropriado para a situação? Ou não tem muito as manhas na aspiração? Ou então, será que você está fazendo uma aspiração dessa que era para ser drenando? Você está fazendo ela filtrando? Tá bom? São várias possibilidades que você precisa analisar e descobrir onde está o problema. Entendeu? Corrige. Você vai ter tranquilamente aí a sua piscina sem poeira no fundo por dois, três ou mais dias. Agora, pessoal, sinceramente, né? Quando você está fazendo um tratamento e o tratamento é bem feito, descer pó no fundo é relativamente normal. Você imagina o seguinte, se a sua piscina não estivesse recebendo tratamento, o que ia acontecer com a poeira? Ela ia ficar dissolvida na água, não ia separar, não ia decantar e a sua água ia ficar turva. Agora, a água está cristalininha. Você olha no fundo ter um pouquinho de pó, isso é relativamente normal. Tá bom? Relativamente. Porque aí tem todas as questões que nós falamos que você precisa analisar aí também.